Olá camaradas, acho que teve algum problema aqui na nossa conexão, mas enfim, estamos começando mais um Papo Cabeça, todas as sextas-feiras às 17 horas a gente bate esse papo aqui sobre livros, filmes, séries, justamente para desopilar um pouco das notícias políticas, mas essa semana eu não poderia deixar de comentar essas notícias tristes que estão acontecendo no Brasil, parece que toda semana morre uma criança negra de forma violenta, brutal, relacionada ao racismo, então eu queria falar um pouco aqui, para o começo desse papo, sobre o menino João Pedro, que foi morto por violência policial no Rio de Janeiro, a polícia entrou na casa dele, ele foi morto desde casa e agora teve esse caso horroroso que aconteceu em Recife, com uma criança de 5 anos, que a sua mãe, empregada doméstica, deixou os cuidados da patroa e a patroa, numa coisa brutal, cruel, simplesmente colocou o menino dentro do elevador, apertou um botão lá e o menino acabou caindo e morrendo, então eu queria falar aqui sobre, poxa, parece que o sofrimento do povo preto não acaba nunca, né? Você sai de uma situação de escravidão para uma situação de extrema pobreza e aí você vira vítima de violência policial e do racismo institucionalizado, as pessoas matam as crianças e não sofrem nenhuma punição, né? A mulher simplesmente pagou uma fiança e ficou em liberdade, então assim, tratam como se as vidas negras fossem descartáveis, né? Eu acho tudo isso lamentável, tenho a impressão que o Brasil entrou numa, indo para um fundo do poço, que o poço não tem fim, né? Não tem fim. Muito triste, eu envio minha solidariedade aqui a mãe do Miguel, dona Mirtes, sinto muito, espero que a gente consiga, com o tempo, mudar isso no Brasil, né? A gente, com a política de cotas, estava conseguindo ter uma inclusão dos negros nas universidades, mas não foi o suficiente para mudar esse quadro de desprezo que a elite brasileira tem pelas vidas dos negros. Não só a brasileira, né? Nos Estados Unidos a gente está vendo o que aconteceu com o George Floyd, que foi morto por um policial branco, também de uma maneira brutal, parece que o branco não conseguiu superar a escravidão, né? Porque o negro, ele está aí batalhando, estudando, se formando, sendo cidadão, e o branco parece que não consegue superar a escravidão, que é ter o negro debaixo do seu joelho, né? Do seu jugo, para o resto da vida. Que horror, meu Deus! Eu lembrei, gente, de um conto que eu gosto muito, eu já citei esse livro aqui para vocês, eu tenho ele em espanhol, porque as edições saíram aqui no Brasil, elas não saíram na íntegra, tá? Ele se chama Ray Bradbury, O Homem Ilustrado. E nesse livro, tem uma história que eu acho muito impressionante, que é um tempo, a história do Homem Ilustrado é a seguinte, tem um homem tatuado nas costas, assim, com as costas todas tatuadas, e aí à medida que você olha para as tatuagens dele, histórias são contadas. Elas se mexem, elas se mexem, as tatuagens. Então, o livro são as histórias que a pessoa viu nas tatuagens. E uma das histórias é justamente a história de um planeta, né? Um planeta habitado. O planeta, acho que é a Marte. Deixa eu olhar aqui direitinho para contar para vocês. Acho que é o planeta Marte. E aí, o planeta Marte está sendo habitado apenas por negros. Os negros se cansaram de serem maltratados na Terra e foram embora, pegaram um foguete e foram embora. E aí, com o tempo, os brancos destruíram o planeta Terra. E aí, eles pedem para os negros, para os negros aceitarem eles em Marte. Você vê, né? O mundo como dá voltas. E como essas histórias são simplesmente atuais. Mas, eu acho impressionante esse livro. Eu estou aqui tentando achar, acabei não tendo tempo de procurar. Acho que chama O Foguete, se eu não me engano. 255. E aí, os negros, quando eles sabem que os brancos estão chegando, a primeira reação deles é de aversão, né? Aversão. Mas, eles vêm para cá? Eles vêm acabar com a nossa paz? Os brancos vêm para cá para continuar nos maltratando? Mas, aí, a alma deles é tão boa que eles acabam recebendo os brancos no planeta deles, né? O planeta deles. Porque eles tinham ido embora, justamente, para se livrar das perseguições dos brancos. E a impressão que a gente tem é que o homem branco não consegue superar o fim da escravidão. Ele quer continuar subjugando o homem negro. O homem e a mulher negros e a criança negra, eles acham, os brancos acham que são donos das vidas dos negros e que podem dispor delas o tempo inteiro. Então, uma mulher dessas em Recife, que coloca uma criança negra num elevador e aperta um botão para mandar ela embora, é como assim, essa criança, para ela, não é nada. Ela trata como se a criança não fosse nada, né? E eu vejo, realmente, a hora que os negros vão dizer assim, olha, nos cansamos de vocês. Como nessa história aqui do rei Bradbury. Eu recomendo muito um dia vocês encontrarem, para vocês lerem essa história. É impressionante. É o negro desistindo de viver perto do homem branco, porque o significado para ele, do homem branco, é dor. É isso que tem sido, pura dor. Bom, outro livro que eu queria recomendar para vocês, comecei a ler agora. Uma música, ó, se chama Mitos, é do Stephen Fry, vocês lembram do ator Stephen Fry? Ele teve aqui no Brasil, entrevistou o Bolsonaro, uma entrevista que eu até publiquei no meu site. Deixa eu botar aqui o link para vocês. Ele é um humorista britânico muito famoso e engraçado, né? Tem até uma música do Zé Cavaleiro aqui, ó. Stephen Fry entrevista Jair Bolsonaro, vergonha nacional. Você vê como que o Bolsonaro, quando a pessoa diz que está se sentindo surpresa, né? Do Bolsonaro ser isso. Até mesmo um ator britânico. Em 2013, o Stephen Fry entrevistou o Bolsonaro e falou Um dos mais estranhos e sinistros encontros que já tive na vida. O Stephen Fry é gay, né? Então, ele veio aqui entrevistar o Bolsonaro e ficou chocado com o que viu. E ele falou, ó. Ver tanta ignorância, brutalidade, estupidez e horror, o horror não ajudou. E aí o Bolsonaro falou para ele que nenhum pai tem orgulho de ter um filho gay. Diz que não existia homofobia no Brasil. Aquelas idiotices que a gente já sabe, né? E vou botar aqui o link para vocês lerem a matéria. Deixa eu ver onde é que é aqui. Aqui agora está tão difícil de postar, gente, porque eles mudaram o formato. Ah, bom, consegui. E aí esse livro do Stephen Fry é um livro sobre histórias de heróis, deuses e titãs da Grécia Antiga. Delicioso. Eu estou lendo com o meu filho mais novo. Então, estou aprendendo bastante, né? Porque eu não conheço tão bem, assim, os mitos. E ele conta de uma maneira super saborosa, bem humorada, engraçada. Uma delícia esse livro. Ó, recomendo. Editora Planeta, Stephen Fry, mitos. Boa distração para a quarentena. E os filmes? Bom, vocês já sabem a dinâmica aqui, né? Eu primeiro comento, comento, comento. E aí depois a gente passa para o bate-papo propriamente dito. Eu tenho agora três sugestões de... ou seriam quatro. Quatro sugestões de filmes. Coincidentemente, eu não sei se é alguma sincronicidade do destino. Mas todas essas coisas que eu estou assistindo, não sei se também tem a ver com algoritmo. Acho que não, porque um é do Netflix, mas os outros três são daquele site Look. E são filmes da Mostra de Cinema de São Paulo. Não, Mostra Varilux de cinema francês. Dois são da Mostra Varilux de cinema. Um é da Mostra de Cinema de São Paulo. São todos gratuitos naquele aplicativo Look. Você baixa L-O-O-K-E e aí vocês vão ver quais os filmes. E um é do Netflix. Mas eles todos têm em comum serem histórias de mulheres casadas e independentes intelectualmente. E que estão se libertando de suas relações. O primeiro deles, para completar, estava uma verdadeira sequência aqui de filmes do cineasta brasileiro Léon Risma. É mais um filme de Léon Risma. Se chama São Bernardo. Baseado no livro do Graciliano Ramos. E que conta a história do personagem, vivido por Otton Bastos. E ele é um fazendeiro meio capanga, meio pistoleiro, que compra uma fazenda. Essa fazenda é São Bernardo. E aí depois ele resolve se casar e se casa com uma moça que é muito inteligente, uma professora. que tem muitas ideias e que é muito difícil para ele conseguir domesticá-la como ele queria. E a gente se dá conta. Esse filme está na Mostra de São Paulo. Vocês entram lá no Look. Está em SPCine. Tá? SPCine. São todos gratuitos. Não pagam para ver. Os desempenhos do Otton Bastos e da Isabel Ribeiro maravilhosos. O filme é incrível. E aí mostra essa mulher cujo marido está tentando subjugá-la. E naquela época ela era uma mulher à frente do seu tempo. Tinha suas ideias. Fica tentando mostrar para os empregados da fazenda que eles vivem mal. E isso, claro, causa um problema no casamento dela. Enfim, recomendo muito. Obra-prima do Cinema Nacional. São Bernardo do Léon Risma. O outro filme está na Mostra Varilux de cinema. São filmes franceses dessa Mostra Varilux que tem todos os anos. E esse ano ela está online. E tem muito filme bacana. Inclusive o desenho Asterix. Que dá para vocês assistirem. Esse é Asterix e o Império dos Deuses. Que dá para vocês assistirem com as crianças. Muito bom. Os que eu assisti lá foram Lulu, Nua e Crua. Que é a história de uma mulher que ela sai para procurar trabalho. Também ela já está com seus 50 anos. E já os filhos mais ou menos crescidos. Ela quer voltar para o mercado de trabalho. Vai procurar trabalho. E aí não está certo. E ela resolve tirar uns dias. Ou seja, abandonar tudo. Largar tudo de mão. Acho que é o sonho de tudo que é mulher casada. Largar tudo de mão e sair por aí. Sem destino. Com a mochila nas costas. Muito legal. Gostei muito. Gostei muito desse filme. Libertador, realmente. Eu digo para vocês que eu nunca parei muito para pensar nessa situação. Nessa condição da mulher de... Oprimida, né? Acho que eu já devo ter sido... Já fui. Por meu pai. Por namorado. Oprimida. Mas eu acho que agora, nessa época que eu estou começando a pensar. Qual é o significado disso. E, historicamente, como a mulher sempre esteve subjugada, submetida. E com tantas obrigações. Eu não sei. Eu entendo como é que dão e botam nas costas tantas obrigações. Agora, por exemplo, na quarentena. Vocês percebem? Quantas obrigações nós temos? A gente tem que trabalhar fora. A gente tem que trabalhar em casa. A gente tem que cuidar das crianças. A gente tem que olhar a lição de casa. Agora há pouco mesmo eu estava aqui. Dizendo. Ah, eu preciso entrar na live. E meu filho pedindo para ajudar na lição de casa. É uma coisa incrível. Como a mulher é... Como a mulher é... Como é que se diz? Sobrecarregada. É sobrecarregada. E aí tem essa história. A mais libertadora de todas essas. É uma que se chama Party Girl. Que é uma senhora de 60 e poucos anos. Que trabalha no cabaré. Ela trabalha num cabaré desde a juventude. Tem vários filhos. E ela gosta de trabalhar no cabaré. Ela é da festa. Por isso que se chama Party Girl. A garota da festa. É um filme também francês. Só que se passa na fronteira da França com a Alemanha. Então ele é meio francês, meio alemão. E é muito interessante porque o diretor do filme é o filho dela. E ele coloca a própria mãe para fazer o papel da personagem. E é ele, a mãe, os irmãos. Estão todos no filme. Menos o cara com quem ela se relaciona. Que é um ator. Mas o resto são todos amadores. Eu adorei. E aí o dilema do filme é... Um cara pede ela em casamento. Ela vai largar o cabaré para ficar com ele? Muito bom. Eu gostei muito. Não tem falsos moralismos. Gostei muito do filme. E por último, foi esse que eu vi ontem. Se chama My Happy Family. É um filme passado na Geórgia. Ex-província da União Soviética. Aliás, terra do nosso... Não. Terra do Stalin. Que o Stalin era conhecido como georgiano. E... My Happy Family é a história de uma mulher. Numa fã casa cheia de gente. Ela mora com os filhos, o marido, o pai, a mãe. Chega uma hora que ela sente vontade de ficar sozinha um pouco. Ela sente vontade de morar sozinha um pouco. E a família tradicional georgiana. Engraçado, porque a Geórgia parece São Paulo. Eu nunca imaginei que fosse assim. Você olhando as cenas parece muito que se passa em São Paulo. E a família é bem barulhenta, meio italianona. Bem afetuosa, mas assim, muito intrometida na vida de uns e dos outros. Se metem muito na vida dos outros e tal. E ela claramente está numa situação limite. Não está aguentando mais viver naquela confusão. Está sentindo muita necessidade de ficar sozinha. E o filme é esse. Eu adorei. Achei muito legal. Bem melancólico. Mas muito interessante. E assim, nessa pegada de mostrar o que é a vida de uma mulher comum. Não é uma vida de uma mulher glamourosa. Nem nada. É uma mulher comum. Como eu, como você. Como qualquer pessoa. Que está vendo a essa altura da vida. O que é a condição feminina. E não é fácil ser mulher, né? Não é fácil. Vamos lá para o nosso bate-papo. Vou aí olhar o que vocês estão escrevendo. Eloísa Helena pede para eu deixar os títulos escritos na live. Tá bom. Eu vou deixar aqui, Eloísa, nos comentários. Tá bom? Marinette diz que lembrou do filme Shirley Valentine. José Carlos Jucar Jambeiro diz... Oi. Oi, José. Sol Schuster. Boa tarde, Sinara querida. Te acompanho aqui na sua página, na Conversa Fiada e pelo YouTube, na TV 247. Sol. Sol e as outras pessoas. Essa live que eu faço aqui no Facebook. Todas as sextas, às 17 horas, sempre é reproduzida na TV 247, durante o final de semana, tá? E além disso, eu também apareço no Bom Dia 247, às quintas-feiras, às 8, com o Leonardo Atucci. E também vou começar agora a aparecer também nas segundas-feiras, no Boa Noite, às 19 horas, tá? Marcos Moreno pergunta... Sinara, você acredita que os processos de cassação da chapa Boas e Mourão e o processo contra as fake news darão resultado? É tanto absurdo que parece que já está tudo emparelhado. E no Senado e Câmara dos Deputados não existe interesse em interromper esses shows de horrores, enquanto muita gente leva vantagem. Pois é, Marcos, muita gente está aí dizendo, fazendo manifesto e tal, contra o Bolsonaro, mas a gente não está vendo se eles estão querendo, de fato, tirar o Bolsonaro do poder ou querem apenas que ele fique mais bem comportado, né? Foi isso que o Lula falou e eu até publiquei um texto sobre isso no meu site, sobre a dúvida se eles querem tirar o Bolsonaro ou apenas domesticar o Bolsonaro para que Guedes continue fazendo as suas reformas, né? Eu acho que a gente tem, nós progressistas, de começar a pensar numa frente nossa que a gente aponte o que deve acontecer daqui para frente, né? A gente tem que se posicionar de alguma maneira. Vocês viram que no domingo está marcado que vai ter manifestação em Brasília e o Bolsonaro já disse que vai colocar a força nacional em cima. Então, só pode ir para a rua os verdes e amarelos, os fascistas estão podendo ir para a rua tranquilamente, enquanto os antifascistas estão sendo reprimidos. Talvez seja o momento da gente também pensar em novas formas de manifestação. Aluísio Barreto, olá! José Carlos Cardoso disse que está acompanhando o Varilux e o filme Lulu é ótimo, não é? Eu adorei, achei muito divertido. Alex Pinheiro, adoro ver e ouvir você ensinar dicas maravilhosas, liso, obrigada, Alex. Aline Souza, olá, Aline, está boa, querida? Nilma Cunha, estou na área, boa tarde. Selma Silvestre, ensinar até que enfim estou na live. Só para dizer que você está linda, obrigada, amor. Também assisto todos os seus vídeos da TV Afiada, beijo daqui da Alemanha. Beijão, ai que bom que você está aí longe, hein? Aqui a coisa está feia. Marinette Leite, lembro dessa entrevista, o entrevistador ficou horrorizado com o Bolsonaro. Pois é, ficou mesmo. Pedro Tortello, muito bom esse livro. Demais, estou adorando, é muito divertido. E a maneira que ele narra e conta as histórias dos mitos para você ler com criança. Nossa, meu filho está curtindo muito. Só não gosta de ler, né? Ele quer que eu leia. Marinette Leite, a mãe e o Miguel são exemplos de como a casa grande, de corte real, coisificam as pessoas. Não tenho dormido direito com todas essas atrocidades que vêm acontecendo aqui nos Estados Unidos e por aí afora. Pois é, Marinette, a impressão que a gente tem é que o mundo, né? A roda da fortuna gira e o mundo está embaixo. Embaixo. Porque eu, desde que eu nasci, eu nunca conheci uma época tão ruim, tão ruim como essa para a gente viver. Eduardo Soares Gomes, esses dias cumprimos cinco anos da PEC das Domésticas. Eduardo, você sabe que a PEC das Domésticas foi a origem de todos os problemas, né? Porque a burguesia brasileira não aceitou que as domésticas pudessem ter direitos trabalhistas. Esse foi um dos primeiros problemas que a Dilma teve. Eles reclamaram, eles tentaram mudar no Congresso. Gente, eles fizeram de tudo para tirar os direitos das empregadas domésticas, né? E olha que essa mulher aí que empregava a dona Mirtes, ela é o exemplo da patroa sem nenhum sentimento, né? Ela, ela, o marido dela estava com coronavírus, ela obrigou a menina a trabalhar, ir para lá, pegou coronavírus, continuou trabalhando com coronavírus, sabe? Poxa, essas pessoas não têm sentimento não, gente. Para elas, as outras, né, os empregados devem ser assim como se fossem robôs, ou pior, né? Porque o robô talvez ele tratasse melhor. Pelo amor de Deus. Maria Reguibbe Zé, assinada querida, bom fim de tarde, o que você me diz de sermos todos 70% antifascistas e por que não 100%? Porque deve ser os 30% do Bolsonaro, né, Maria? Aquele, aquele 30% que ele sempre tem agora, né? Parece que temos 30% da população que são bolsonaristas, faça o que o Bolsonaro fizer, porque pensam exatamente como ele. Deve ser esse tipo de gente que acha normal colocar a empregada para trabalhar na pandemia. Gente como saiu um estudo dizendo que deu calote na faxineira antes da pandemia, quer dizer, parou dela ir na casa, e não só parou, como eles não pagaram o que deviam. A faxineira, puta merda, é foda, né? Eu nunca vi, gente, uma elite tão ruim. Depois, quando o Lula fala, eles não gostam. Mas eles são mesquinhos, né? Vocês viram um estudo que saiu dizendo que mais de 60% da classe A e B pediram o auxílio emergencial? Puxa vida, é muito egoísmo, né? Assim, irresponsável em relação ao país. Porque esse é um dinheiro que vai sair dos cofres públicos, né? Que a gente deve poupar para as pessoas que mais precisam receberem. Eu sou jornalista independente. Eu teria direito a esse auxílio emergencial. Mas eu vou pegar um auxílio emergencial sabendo que tem muita gente mais que precisa do que eu e eu não preciso? Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que além da crise, da falta de empatia no mundo, eu acho que também tem uma coisa egoísta, extrema. Então, as pessoas não conseguem, só conseguem pensar em si mesmas, né? É uma coisa assim, é realmente um tempo, uma época muito ruim para se viver essa. Joyce diz, Ripe Miguel, Felipe Martins de Boa Tarde, Marinette diz que está arrasado o que aconteceu com o Miguel. Ah, está todo mundo arrasado, né? Quem é ser humano está arrasado? Deixa eu ver o que mais aqui. Estou vendo aqui que é possível agora, com esse novo método aqui do Facebook, apesar de ficar bem confuso e lento a parte dos comentários, fazer cruzado em outras páginas. Vou ver se eu faço também na minha pessoal ao mesmo tempo. deixa eu ver. Bruno Lima, Sinara, eu sou o único eletor do Ciro que ainda te ama. Bruno, eu não tenho nada contra o Ciro, mas ele devia parar de atacar o Lula, gente. O Lula fez muito pelo Brasil, pelo amor de Deus. É muita maldade do Ciro, viu? Sinceramente. Que tal uma frente com Ciro, Sinara, Requião, Fontana, Jacques Vagent, etc? Eu, você sabe, sem o Lula não dá. O Lula é meu, é o meu farol. Daniel Tupinambá, boa tarde, Sinara, maravilhosa. Suas lives de sexto já são fundamentais para a nossa saúde mental. Que bom. A intenção dessas lives é justamente essa, gente. A gente vai ter um papinho aqui e falar um pouquinho de outras coisas que não política, né? Até acaba que a política, naturalmente, nessa época que a gente está vivendo, acaba invadindo. Mas a intenção é mais mesmo falar de filmes e de livros, sobretudo. Eliane Silva. Oi, adoro suas lives. Robson, olá. Muito bom ouvir suas dicas. Camila Akemi. Bruno Lima, você não é o único cirista que ama a socialista morena. Conheço muitos e sou uma fã também. Acompanha aqui do Canadá. Tá vendo, Bruno? Oi, Camila, tudo bom? Bom, gente, às vezes as pessoas que gostam do Ciro acham que eu não gosto dele. E não é verdade. Eu gosto do Ciro. Eu só acho que ele devia superar. Eu acho que ele devia superar essa história de ficar falando muito do Lula, do PT, né? Outra época. Eu acho que já era isso daí. Ele tem muita mágoa. E também, infelizmente, eu acho que ele cumpre uma estratégia, sabe? Uma estratégia de... Uma estratégia de ver se atacando o Lula e o PT ele consegue os votos anti-Lula e PT. E eu acho que alimentar o antipetismo a essa altura no Brasil é alimentar o fascismo. É sinônimo de alimentar o fascismo. João Bosco. Boa tarde, Sinara. Dê uma olhada no seu message. A gente enviou dois vídeos. Tá bom, João. Eu darei. Marcos Cristian Adorno. Boa tarde, Recife. Oi, Marcos. Vá para a manifestação que vai ter em apoio ao Miguel, viu? Eu não lembro agora onde vai ser, mas se você olhar aí na internet, você vai conseguir achar. Neda Mortad Dostidar. Gosta de suas dicas de cinema. Que bom, Neda. Naí, Lara. Oi, se hoje Bolsonaro se estatelou no chão, Goiás. Eu vi. Deus castiga, Bolsonaro. Fava lá sem máscara. Tomou-lhe uma queda, hein? E agora Trump disse que teria dois milhões e meio de mortos se agisse como o Brasil. Vão chamar o Trump de comunista. Naí, eu ainda não postei, mas eu estou doida para postar o vídeo aqui na página, justamente com essa chamada. Mais novo comunista da praça. Eu quero só ver agora o que os bolsominions vão dizer a respeito disso. Qual a desculpa que eles vão dar. Eu só quero ver, gente. É muito engraçado. Bora, Sinara, lindona. Chega o catinodé nesses bolsominions. Eita, rapaz. Explica esse negócio aí que eu não conheço a palavra, não. Casa Grande assassina. Eduardo Soares Gomes. É isso mesmo. Camila Kemet, acompanhando sempre aqui do Canadá. Que todas as pessoas têm o direito de ser testadas para a Covid. Como podemos fazer com que as pessoas descubram que isso é um direito humano? Pois é, Camila. Hoje a gente tem no mundo algumas ilhas de civilidade, né? E o Canadá é uma dessas ilhas. Assim como aqui do lado, o nosso Uruguai. Mas tem alguns lugares que estão piores do que os outros. Eu acho que hoje o Brasil e os Estados Unidos estão bem ruins, né, gente? Estão bem ruins. Tanto com o Trump quanto com o Bolsonaro. Neda diz que as cotas das universidades também foram um problema para a pequena burguesia. Gente, é incrível, né? Como qualquer coisa que desse, que melhorasse a situação do preto e do pobre no Brasil incomodava profundamente a elite brasileira. Tanto é que quando eles viram que encontravam pessoas pobres, negras, nordestinas no avião, eles diziam, ah, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Não é sinal de que eles não gostavam de ver as pessoas ascendendo socialmente. Não gostavam de ir no cinema e sentar do lado de um pobre, né? Então, não gostavam de ir para a universidade e ver que tinha negros. E isso aconteceu, não houve em nenhuma época tanta inclusão de pretos e pardos quanto durante os governos do PT. E outra coisa que incomodou muito eles foi a questão dos mais médicos. Nossa, isso daí incomodou eles profundamente. Saber que, primeiro, que os cubanos eram médicos tão humanos, né? Porque muita gente aqui no Brasil que se forma em medicina, cujas famílias são de médicos há gerações, eles, infelizmente, têm uma visão, não todos, tá? Não estou dizendo que são todos, mas muitos médicos brasileiros com esse background burguês da medicina, porque você vê até outro dia fotos da Universidade Federal da Bahia, faculdade de medicina, só tinha branco na Bahia! Na Bahia! É demais, né não? E aí, eles têm uma visão muito que a medicina é para dar dinheiro e status, né? E não para salvar a vida das pessoas. Então, quando eles viram aqueles médicos cubanos, a maioria negros, chegando aqui e preocupados em salvar vidas, não estavam preocupados se iam ser mandados lá para a aldeia, né? Que nos distritos indígenas era onde mais faltava médicos e voltou a faltar médicos, depois que acabou os mais médicos. Então, quando eles viam esses médicos aí, isso aí revoltou muito a burguesia brasileira, né? Revoltou muito. Todas as atitudes que o PT teve de melhorar a vida do pobre e fazer com que ele ascendesse socialmente, teve uma reação muito forte da elite brasileira. Eles não se conformam. Eles querem manter o povo preto e pobre subjulgado para sempre. É impressionante isso. Isso me deixa muito... Eu não sou negra, gente. Mas eu acho que toda pessoa parda, branca, que é privilegiada e é capaz de reconhecer seu privilégio, também é capaz de ver que a gente tem um problema sério de racismo institucional no Brasil. Sabe? Como que eu, sendo mãe, não vou me doer com o fato de uma criança negra de 5 anos ter sido morta pela negligência de uma patroa branca? Como que eu não vou me indignar? Só uma pessoa muito ruim não consegue se indignar com isso. Sinceramente. Ou então que considera os corpos das pessoas pretas descartáveis. Daniel Tupinabá. Imagina se todas as domésticas e diaristas pararem. Pois é, imagina uma revolução delas. O país trava. Daniel, imagine se fosse o contrário. Se a patroa tivesse saído para passear com o cachorro e a moça empregada dela tivesse botado o filho da patroa de 5 anos dentro do elevador e ele morresse. O que teria acontecido? Como estaria Recife hoje? Hein? Mas a madame era a mulher do prefeito, de uma cidade onde ele nem mora. Tamandaré, você sabe uma coisa interessante? Eu fui passar férias uma vez ali, naquela região, em... Não é Porto de Galinhas, Praia dos Carneiros. E meu filho ficou doente e a gente precisou levar no posto de saúde de Tamandaré. Eu me lembro que eu comentei no Twitter na época a inundice que estava esse posto de saúde. E tinha tanta gente que eu fiquei envergonhada de estar ali ocupando aquele espaço. Me senti mal. Me senti aquela pessoa privilegiada roubando o espaço de uma pessoa que precisava mais. Mas a situação do posto de saúde de Tamandaré, enquanto o prefeito mora em Recife, e a família dele toda é dona da região, o irmão dele é prefeito, a irmã é prefeita, são os três da mesma família que mandam em toda aquela região. Coronelismo puro. Puro coronelismo. E o pior, ele pagava o salário da empregada com dinheiro da prefeitura. Porque essa gente não separa o que é público do que é privado. Essa é uma característica dessa elite. Pra eles é tudo deles. Ai, prefeito, o dinheiro da prefeitura é meu. Eu sou prefeito, o dinheiro da prefeitura é meu. Sabe uma coisa vergonhosa? O Brasil realmente... Poxa, ia bem, né? O Brasil ia bem. Mas desde o golpe contra a Dilma, a gente está indo pra cada vez mais fundo. Não digo que a gente estava no paraíso, não. Mas a gente estava muito melhor do que a gente está agora. Não tenha dúvida. Vamos lá, a gente está já chegando no final do nosso bate-papo de hoje. E o Macunha, o antipetismo começou quando a Jéssica passou no vestibular. E o Fabinho, não? Do filme Que Horas Ela Volta. Muito bem lembrado, Dilma. Isso é uma coisa muito difícil pra eles aguentarem, né? Que o seu filhinho, que não estuda, que não faz nada, não passava no vestibular e a filha da empregada passava, né? Eliane Silva. Quando foi que a escravidão acabou? Apenas atualizaram o tronco nos moldes modernos. Agora ele é o elevador dos edifícios de luxo. Que triste, Eliane. Não só o elevador dos edifícios... Oh, parece que a gente caiu novamente aqui. Vocês continuam a me ouvir? Aqui pra mim... Acho que caiu. Olha, eu vou... Eu vou... Eu vou encerrar esse e abrir outro só pra gente terminar, tá bom? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou...